Fala galera, ligado aqui no canal do VCR, chegando para mais um vídeo, tem outro vídeo agora, a janela de transferências do Barcelona, vamos fazer uma análise aqui de como o Barcelona se saiu num mercado que parecia ser muito complicado para o Barcelona e acho que num geral o saldo é positivo, vamos falar sobre isso, antes daquele ritual de sempre deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar no seu grupo do WhatsApp, Telegram e claro, se você puder virar membro do canal do VCR, é só clicar no seja membro aqui embaixo ou aqui em cima e aí você faz a sua assinatura, contribui para o crescimento aqui do canal, você contribui com o meu trabalho. Estou gravando esse vídeo aqui na semana posterior ao fechamento da janela de transferência, a janela de transferência na Europa, a janela mais robusta, que é a janela do meio do ano, sempre na janela do meio do ano, fechou na sexta-feira, dia 1º de setembro e na reta final, o Barcelona conseguiu fechar dois negócios interessantes e que assim dão uma sensação bem positiva para a janela de transferência do Barcelona, mesmo sem conseguir contratar o Neymar. Esse é um ponto muito interessante. O Barcelona não precisou contratar o Neymar para fazer uma janela de transferência muito boa, pelo menos no meu entendimento. Vamos falar sobre isso, trazer pelo menos primeiro um panorama que começa na janela de transferência da temporada passada, na janela de transferência da temporada 22-23. Por quê? Porque o Barcelona, com a situação financeira bem complicada, fruto das administrações irresponsáveis, para dizer o mínimo, irresponsáveis do Bartomeu, o Barcelona fez as tais alavancas financeiras que eu falei sobre elas aqui no canal no meio de 2022. E com essas alavancas financeiras, o Barcelona pôde reorganizar suas finanças a ponto de fazer contratações na temporada passada. Então, na temporada passada, o Barcelona fez muitas contratações, contratou o Koundé, contratou o Lewandowski, contratou o Rafinha. Então, ele foi buscando muitas opções, trouxe o QSE de graça, trouxe o Marcos Alonso, trouxe o Bellerim. Então, na temporada passada, na janela de transferência passada, o Barcelona se movimentou muito e gastou muito dinheiro. Sendo assim, com os gastos, com os investimentos que o Barcelona fez na temporada passada, a expectativa é que nesta janela, na janela do meio de 2023, a expectativa era que o Barcelona gastasse pouco, ou praticamente não gastasse, porque os investimentos que o Barcelona tinha para fazer com as tais alavancas foram feitos na temporada passada. E aí, juntando a base jovem, a base muito qualificada, de novatos que o Barcelona tem, o Ronald Araújo, o Pedro, o Gavi, o que mais? Ainda tinha o De Jong, que estava lá, que é um cara novo. Então, assim, tinha o Ansu Fati, que se imaginava ser um cara importante, que acabou não virando, pelo menos nesse momento. A expectativa era que, depois da janela passada, nessa janela agora, do meio de 2023, o Barcelona fosse bem comedido. E acabou o que foi. O Barcelona, ele foi apenas o... Ele foi o do centésimo vigésimo terceiro time que mais gastou dinheiro na janela de transferência. O Barcelona, para contratar jogador, ele gastou apenas 3 milhões e meio de euros para contratar o Oriol Romeu. Trouxe o Oriol Romeu para ser uma espécie de um substituto para o Busquets, que acabou saindo. O Busquets saiu, o Jordi Alba saiu, com isso... Depois um Titi saiu também, com isso... Que já tinha sido emprestado, mas agora terminou o contrato. E, com isso, o Barcelona economizou uma bala em salários. Dinheiro mesmo, o Barcelona só gastou isso. 3 milhões e meio de euros. Mas, mesmo assim, o Barcelona fez uma ótima janela ao contratar o Gundogan, como agente livre. Ao contratar o Inigo Martínez, também nessa situação. E, ao conseguir, no fechar da janela, duas contratações por empréstimos muito importantes. Uma do Cancelo. O Barcelona precisava de uma opção para a lateral direita, apesar do Cancelo jogar nas duas. E contratar o João Félix, que veio por empréstimo do Atlético de Madrid. E ganhando, abrindo mão de ganhar muito de dinheiro, de salário. Ele vai ganhar algo em torno de 500 mil euros pela temporada de empréstimo. Então, assim, no fim, a janela de transferência do Barcelona foi excelente, na minha visão. Porque ele traz o Gundogan, um jogador de meio campo, que faz, que muda completamente o perfil ali do meio campo do time do Barça. Você traz um jogador experiente, um jogador que entende o sistema de jogo, já conhece o sistema de jogo. Um jogador que vem de uma temporada fantástica, que vem podendo alternar ali um controle de bola, alternar a chegada à frente, que vai melhorar os jovens, vai ajudar na evolução de Pedro e de Gavi. Então, o Gundogan, excelente. Você traz o Inigo Martínez, que passa a ser mais uma opção de zaga, num time que, na temporada passada, teve problemas com lesões de zagueiros, a ponto de, no grande jogo da Champions para o Barcelona, ele ter jogado com o Eric Garcia e Piquet, e foi um desastre aquele jogo contra a Inter de Milão, e que resultou na eliminação do Barcelona, de novo, na fase de grupos da Champions. Então, agora você mantém Christensen e Ronald Araújo como zagueiros, e você ainda tem Inigo Martínez como outra opção, uma opção segura para a zaga. Então, você traz ali Gundogan e Inigo Martínez. O Cancelo chega como uma opção muito boa para a lateral, né? É um jogador que tem tido alguns problemas ali, vamos supor assim, para se encaixar. Teve alguns problemas de relacionamento na reta final do City, não encaixou totalmente no Bayern, mas bola, ele tem muita. Tanto para ser lateral direito, quanto ser lateral esquerdo, tanto para ser um lateral que vai ao fundo, quanto um lateral que apoia por dentro, ganhou essa opção com o Guardiola. Então, era um jogador que era necessário, inclusive já estreou na rodada contra o Sassuna, jogando bem, participando importante da vitória, numa vitória difícil do Barcelona. Então, e veio por empréstimo do Manchester City, uma contratação excelente para as necessidades. E, por fim, o João Félix, que tinha ali uma questão do João Félix com relação ao salário, o salário dele no Atlético de Madrid era gigantesco, mas ele vindo ganhando 500 mil euros, é um valor excelente para você ter um jogador com a capacidade dele. Embora o encaixe dele no time do Barcelona não seja tão simples, né? Porque o João Félix, a posição mais normal para ele seria uma posição de segundo atacante. E essa posição normalmente não tem no time do Barcelona, né? Ele vai ter que jogar ali como um ponta aberto pela esquerda, que afunila, que aparece para tabelar com o Lewandowski por dentro. Mas, enfim, é um jogador de qualidade, é um jogador com muito potencial, e quem sabe pode desabrochar esse potencial no Barcelona. E assim, com esse reforço, o time do Barcelona fica com um ótimo elenco, um excelente elenco. Acho que falta uma carência aí no time do Barcelona, que é um ponta que leve, que procure a linha de fundo pela esquerda, né? O João Félix não é esse jogador. Você tem, pelo lado direito, o Rafinha. Você vai trocar o Rafinha de lado? Talvez? Não sei se vai funcionar tanto. Você tem, do outro lado, o Yamal, que a gente falou de vídeo aqui aparecendo muito bem, então ele faz esse trabalho. Talvez você passar o Rafinha para o lado, para o Rafinha procurar, mas o Rafinha não vai funcionar muito no fundo, porque a tendência do Rafinha é procurar o meio, é cortar para dentro para bater. Então, assim, falta alguém aberto pelo lado. Quem faz esse papel é o Balder, né? É o lateral esquerdo, que é quem mais vai para o fundo. Então, assim, essa é uma carência. Mas, no geral, o elenco do Barcelona é um elenco que ficou muito fortalecido com essas últimas movimentações. Porque você tem Pedri, você tem Pedri voando, você tem Gavi, você tem o Yamal aparecendo muito bem pelo lado direito, você tem o Rafinha, que a tendência é jogar bem, você tem o Lewandowski, uma força ofensiva absurda, você tem o Frank de Jong, jogando muito bem e casando muito bem com a possibilidade dele, junto com o Gundogan. Você tem o Oriel Romeu. Então, assim, o Barcelona está com o elenco muito encorpado e conseguiu isso com apenas 3 milhões e meio de euros gastos. E não precisou buscar o Neymar. Conseguiu fazer isso sem o Neymar. Porque, de fato, a gente viu o Neymar, o Barcelona querendo o Neymar. Acabou que não foi possível pelas razões que a gente já explicou, né? O PSG não ia liberar o Neymar de graça. O Barcelona não tinha dinheiro. E se tivesse, acho que não aportaria 90 milhões, 80, 90 milhões para trazer o Neymar, então o Neymar não chegou. E mesmo assim, a janela do Barcelona foi uma janela muito boa. E aí a gente tem que dar os méritos ali aos diretores que fizeram isso. Aldeco, que está trabalhando como diretor esportivo do Barcelona, e o Matheu Alemani, que é o diretor de futebol do time do Barça. Os dois fizeram uma ótima janela, com paciência, sabendo negociar, sabendo das limitações financeiras. Foram até a última hora, e na última hora conseguiram Cancelo e João Félix. Os dois, o Alemane e o Deco, funcionaram muito bem, e deram ao Xavi um elenco praticamente sem carências para o Barcelona. Brigar pelo bicampeonato espanhol, e ir longe na Champions League. Porque o Barcelona caiu na fase grupo nas duas últimas Champions League. Agora, acho que não tem muito, nenhum argumento para o Barcelona não ir longe numa Champions. O mercado foi bom, mesmo gastando praticamente nada, o mercado foi bom, e agora vamos ver o que o Barcelona vai fazer na temporada. O Xavi, agora, o Xavi na sua segunda temporada completa, agora ele tem um elenco mais encorpado ainda, para brigar de novo para ser campeão espanhol, e dessa vez para ir longe na Champions. O que você acha? O que você achou do mercado do Barcelona? Diz aqui embaixo nos comentários. O resto do ritual, like, se inscreve no canal, copia o link do vídeo, espalhe seus grupos no WhatsApp, Telegram, e claro, se você puder, vire membro, faça a sua assinatura no canal do VCR, clicando no Seja Membro aqui embaixo, ou aqui em cima. Obrigado demais pela audiência, valeu. Tchau.